O Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, apresentou no Parlamento o relatório de gestão institucional do Ministério Público de Santa Catarina referente a 2021 e 2022. Os deputados estaduais interromperam a sessão para acompanhar o balanço. Neste mês, o Procurador deixa o comando do Ministério Público do Estado. Na tribuna, ele destacou o desafio que a pandemia de covid-19 impôs à instituição. Entre outros fenômenos, o Ministério Público teve que enfrentar, por exemplo, o crescimento da violência. De acordo com o relatório, mais de 300 pessoas foram atendidas nos dois últimos anos. Grande parte, mulheres vítimas de violência doméstica. O Núcleo de Enfrentamento a Crimes Raciais e de Intolerância registrou 134 casos analisados pela Procuradoria Especializada. Também foi desmantelado um grupo de narcotráfico e pornografia infantil. Em apenas um ano, foram 13 investigações do gênero. O Ministério Público, nesse período, procurou agir de duas formas prioritárias. Se aproximando da sociedade, ou seja, facilitando a sua forma de comunicação com a sociedade e as formas de acesso da sociedade, das pessoas ao Ministério Público, às promotorias, aos promotores de justiça, por conta do isolamento social. E incrementando a efetividade da sua atuação, dos resultados que nós produzimos nas diversas áreas de atuação do Ministério Público. Nos dois últimos anos, o Ministério Público fez mais de 120 mil atendimentos pela internet, por meio do chatbot Catarina. E só no ano passado, recuperou mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais aos cofres públicos. Mais de 300 promotorias de justiça estiveram em ação e foram ajuizadas quase 136 mil ações criminais e cíveis. Um mutirão possibilitou fazer, só no ano passado, mais de 500 julgamentos. Já o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, identificou 82 milhões de reais em ativos com indícios de serem ilícitos. O Ministério Público também aposta em indução de políticas públicas. O Ministério Público ajudou o Parlamento na construção de um projeto fantástico que se chama ICMS Educacional, que é um marco divisor da qualidade do ensino no nosso estado, que vai melhorar muito mais com a divisão do ICMS, dos 25% de ICMS, que é devido aos estados a partir de indicadores de desempenho na educação. Então nós vamos distribuir os recursos públicos de acordo com critérios de desempenho na educação e isso vai fortalecer a educação do nosso estado. O procurador destacou vários outros números para comprovar a forte atuação do Ministério Público no estado e reforçou que sempre recebeu o grande apoio do Parlamento catarinense. A Assembleia Legislativa foi um dos nossos parceiros mais importantes, porque nada disso foi construído sem o apoio dos demais poderes e sem a discussão com o Parlamento. O Parlamento foi copartícipe na tomada de inúmeras decisões importantes. Várias autoridades do Ministério Público acompanharam a apresentação no plenário. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, destacou a importância do trabalho da instituição e do procurador-geral. Com muita dedicação, com muito estudo, com muita inteligência, Vossa Excelência e todos os membros do Ministério Público catarinense souberam prestar com muita segurança o ofício do seu dia a dia e orgulharam o estado de Santa Catarina pelo Ministério Público que possui. Então, receba desta Casa nossas considerações lisonjosas pela passagem de Vossa Excelência no comando e, acima de tudo, pelo pulso firme e pelo poder não só de convencimento, mas de agregação que teve com todos os seus pares à frente do seu dia a dia, do trabalho, do ofício de fazer justiça no estado de Santa Catarina. Obrigado. 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 Obrigado.